Vamos lá, no centro do papel eu vou jogar esse ponto de luz, esse aqui é o nosso ponto de partida ao invés da gente desenhar, fazer contorno primeiro, não, nós estamos começando pela luz e isso é fundamental também, muitas vezes a forma como a gente começa o desenho vai determinar o resultado final muitas vezes não, é sempre assim, então isso aqui determina muito a expressividade do desenho você começar pela luz nesse caso, vou marcar esse ponto, vou marcar isso aqui, a gente vai mapeando imaginando aqui, mapeando as luzes, depois a gente vai definir com as sombras aqui já parte para o dedo, os ossos aqui, isso aqui, outro dedo, isso aqui é o indicador só que ele está vindo até aqui, está dobrado, ele já está virado para dentro, como eu falei E aí 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 Legenda Adriana Zanotto